Ouvir o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Ouvir o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Eu não vou parar Gastarei minha vida aos Teus pés E eu não vou parar Gastarei minha vida aos Teus pés Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 La-la-la-la-la-la Eu tenho fogo Tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Vamos lá, deixa queimar Deixa queimar, 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 deixa queimar La la la, la 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 la, la 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 Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Lá 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 Let it burn now Deixa queima Deixa queima Deixa queima Deixa queima Deixa queima Deixa ter mais, deixa ter mais Deixa ter mais, deixa ter mais Deixa ter mais, deixa ter mais Deixa ter mais Obrigado.